Três horas da tarde, começa o jogo do Brasil contra a Bélgica. E na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, o torcedor fazia a maior festa. E no meio da multidão, encontramos duas figurinhas carimbadas. É a figurinha da Copa, moço. Você é o Neymar? Eu sou o Ney, o menino Ney. E você é o Felipe Coutinho? Isso mesmo. Bola rolando em Kazan, na Rússia, e por aqui, bares lotados. Quem não chegou cedo, teve que assistir ao jogo em pé. E apesar da vibração positiva da torcida, foram os adversários que saíram na frente. A expectativa não era tomar esse gol logo de começo, né? Mas vamos continuar com o jogo bem aí e vamos ver, né? Vamos botar o time pra cima no segundo tempo. Pois é, mais um a zero dá pra administrar. É placar pra cobrar uma reação do time aos gritos. Mesmo assim, o Brasil não mostrou o futebol das últimas partidas e levou o segundo gol. Aí o torcedor já ficou desesperado. Intervalo da partida, Brasil zero, Bélgica dois. Mas o torcedor não desanima. Apesar do placar, olha só, todo mundo só quer saber de festa aqui na Rua da Lama. Desse jeito, o brasileiro gosta. É só tocar um pagode que todo mundo dança. O som deu uma animada na torcida, que assistiu ao início do segundo tempo confiante na virada. Até que a seleção deu um momento de alegria pro Brasil e fez um gol. Dá pra virar, vamos acreditar, caramba! Os capixabas continuaram acreditando na vitória. Pede mais uma porção aí, porque agora o clima ficou bom. É grito daqui, lance perigoso dali, mão na cabeça, coração na boca. Mas o tempo se esgotou e o Brasil deixou a maior competição de futebol do planeta. É hora de voltar pra casa. Mas só pros jogadores, porque a torcida, apesar desse resultado, vai aproveitar que hoje é sexta-feira. Vila que segue, é isso aí, valeu!